Todos a bordo para as metas globais! Este ano, Thomas esteve em sua maior aventura de todos os tempos e descobriu que lugar incrível é o mundo. Uau! Agora, Thomas e seus amigos se uniram com as Nações Unidas para aprender sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável e ajudar a melhorar o mundo. Cuidar da vida selvagem e da natureza... Aguente firme, amigo! Pronto! Tornar as cidades ótimos lugares para se viver. Sejam todos bem-vindos! Estamos prontos! Reduzindo o desperdício e aumentando a reciclagem. Reduzir, reciclar, reutilizar. Mantendo a água limpa e acessível. Certificando-se de que todos recebam uma educação de qualidade e que meninos e meninas tenham as mesmas oportunidades. Obrigado, Carly! Sem problema, Crank! Para saber mais sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável com Thomas e amigos, clique nos vídeos abaixo. Tchau! Tchau!